A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Eu pensei que conseguiria por conta do mal Eu errei, caminhei por erros tortuosos Mas não vou mais chorar, não vou mais sofrer Porque em minha vida Jesus Cristo pode crer Pode crer Com ele eu vou vencer Pela fé que eu ainda estou de pé Pela fé que o meu barco está sobre a maré Eu nunca serei abalado porque o controle está Com alguém que eu nunca deveria ter tomado Eu pensei que conseguiria por conta do mal Eu errei, caminhei por erros tortuosos Mas não vou mais chorar, não vou mais sofrer Porque em minha vida Jesus Cristo pode crer Pode crer Com ele eu vou vencer Pode crer Pode crer Com ele eu vou vencer Pode crer Com Cristo eu vou vencer Com ele eu vou vencer